Fala galera, beleza? Boa noite a todos, sejam bem-vindos de volta agora online na twitch.tv barra ESL, underline B. Acompanhamos o campeonato da ESL, ESEA, CLG contra Cade Stars, penúltima partida do campeonato pra Cade. Eles enfrentam hoje uma equipe que tá tentando se classificar, enquanto a equipe brasileira já se classificou pro evento presencial que acontece no início de julho, semana que vem, é final de semana, primeiro final de semana de julho já rola o campeonato. Bom, CLG, equipe do Tadek, JDM, FNS, Rage e Cutler, do outro lado, Bolts, Steel, Fer, Fale e ZQK. O ZQK já perdeu a cabeça nesse round. Jogadores da Kid Stars que foram campeões agora há pouco do I by Power Invitation, não sei se vocês estavam acompanhando comigo a transmissão lá no Twitch do I by Power. E agora, por conta disso, toda a loja da GA está em promoção. Depois a gente fala sobre isso enquanto tá entrando a equipe da Kid Stars em direção ao Monsetial. O Tadek vai abandonar ali a ligação, vai entrando aqui no meio do caminho. E tava o Fer nas costas dele, bastante costinho o Fer, mas vai tendo dificuldade, vai morrer pro Tadek. Gastou 20 disparos na parede. Pelo jeito a comemoração foi muito grande da Cade. Foi muito grande, tomaram muito todinho e aí acabaram eliminados. Sai na frente do CLG por ter começado o TCT e a Cade perde o Round Pistol. 1x0 o Counter-Rot Gaming sai com essa vantagem a ex-equipe do Peter. Hoje a gente passou da equipe do Peter na semifinal e enfrentou o Liquid na grande final do I by Power Invitation. Agora, vamos ver o que vai fazer a Cade, se vai tentar fazer um forçado, né? A gente tem visto cada vez mais aquelas drops de AK-47. arremetendo os erros tempos de 1.6, mas não é isso que vai fazer a Cade. Faz apenas um eco e vai virar armado no próximo round. Chegou quebrando ali os vidros, destruindo o patrimônio público pra treinar um pouquinho a pontaria, né? Tá difícil a pontaria no round anterior. Enquanto isso, o Tariq faz mais moco aqui no meio do caminho e vai tentar segurar o avanço dos jogadores da Cade, né? O Bolt está próximo dali. Vai escondido atrás da parede. Enquanto tem três jogadores por cima, o FNs segura o monotão, vai soltar lá. Corre, filho! Corre, amigo! Vocês estão encerrados. O FNs tentou ir pra frente, o resto saiu. O ZK perde muito HP e vai encontrar uma Tec9 de graça ali pra ele. Vai preparar uma flash tabelada. O FNs vai escutar uma flash, vai encontrar uma granada. Fiquei uma pistola pra baixo, mas ninguém olhou! Ninguém olhou pra onde estava pisando! E aí, o Steel leva o FNs, mas depois de ele ter pego dois jogadores, o Steel tenta fugir. Encontrou o Cutler agora, que já é eliminado pelo Tariq na distância. 2x0, o CLG garante o segundo... Garante o primeiro anti-eco e o único, né? É só um anti-eco porque a Cade vira armada no round número 3. A equipe do CLG agora vai vir com uma M4x1, duas somadas... Na verdade, duas M4x1, duas somadas e uma Mp7. Defuso no JDM, no Cutler, então tá bem armada pra trabalhar. Vai se movimentando aqui em direção... A, B, a equipe da Cade marcando... Lá por cima o... O Zekikar... O Fallen... E o Steel... O Bolt, na verdade, marca um avanço do bom 7A, mas... Quem tentou entrar foi o Steel na B. Mas não deu muito certo, mas... Fazendo a função que faz muito bem o All of Meister. Enquanto o Fallen vai chegando aqui pelo meio, passou direto, entrou na mira do Rage... Levou ele, esperou o Cutler avançar... O Cutler consegue ganhar a trocação... Mas aí na hora de fugir, ele tá com pouca vida, vai atropelando ele o Bolt... Chegou! Consegue, tira muita vida do Bolt antes de cair... Mas tá igual o número de jogadores vivos dos dois lados. Agora... Se movimenta o CLG... E Cabo é um mapa complicadíssimo, vocês ficarem com jogadores a menos, cara... Ou melhor... É, exatamente, com jogadores a menos do que o normal. São cinco jogadores, perdeu dois... Agora tá espalhadaço, o FNs vai tentar pegar a informação, e mais do que isso, ele pega o kill... E recua com a vantagem de volta na sua equipe. Agora... Vai chegando o Feiro pelo meio, enquanto o Boltz veio pelo Cat e sobrevive com um monte de HP. E aí já começa a rotação do Tarik pra se juntar ao companheiro dele, o FNs. O FNs que se esconde dentro do mob, e ninguém sabe a posição exatamente dele. Vai escutando os tiros do Boltz, que vai tentar acelerar o passo pra dentro desse bom site. O Tariq não vai poder ajudar, o FNs vai tentar se esconder aqui. Vai esperar o jogo de hoje daqui chegar. Não vão dar uma olhada pro lado de fora. O Feiro já é eliminado. Boltz com um de vida, tá com um pouco de receio de se mexer. Aí o Tariq chega pro lado, e já garante o terceiro ponto. 3x0, o primeiro armado é da equipe do CLG. E agora o King Stars vai ter que partir pra um eco novamente, vai ter que tentar plantar C4. Mas não é muito fácil plantar C4 nesse mapa não, cara. É bem difícil plantar C4 na Cubgestone. Um dos bomb sites era a base de certeza, e o outro bomb site é bem fácil de segurar. Vamos ver se vai conseguir fazer isso o Tariq e o J2M. Mas olha só, já desceu aqui no suicídio, Feiro. Atropelou dois kills muito rápidos. Meu Deus, agora só o J2M aqui pela frente da Smoke. Cortou o J2K, levou ele, levou o segundo, acaba caindo. E aí estoura só o Boltz na jogada, consegue uma boa entrada no Feiro, mas traz de volta o round do Cutler e o J2M. Agora o Boltz esmoca no meio do caminho, vai se preocupando. Um jogando na direita, e olha só, vai marotar, vai passar por dentro do Smoke, o Cutler não vai esperar por isso. E nas costas do Boltz, o Cutler sai abrir. Ele encontrou o bracinho do Boltz e finaliza. Faz um belo estrago, mas não é o suficiente aqui de Starz. Ah, o P. No J2M. Ele que entrou no lugar do Peter, substituindo o jogador. Algumas pessoas estão dizendo que ele é melhor que o Skaduro. Mas ninguém, né, não existe uma WP melhor do que o Peter quando joga contra a Cage, cara. O Peter sabe exatamente o que fazer, quando fazer e por que fazer. Como fazer. Pedro. No meio, junto com ele, o Fallen. E também o Boltz vão abrindo essa passagem. Contra isso aqui que a Tadja deu o pé cravado ali na avança da Smoke, não acontece ninguém. Por enquanto, olha só a posição dos dois jogadores do Série G, né. Então é interessante aqui o Totem. Tinha alturas bastante diferenciadas. Pode. Podia surpreender a Cage, mas não vai ser o caso. Eles já vão se movimentando em direção a B agora. Enquanto isso, já tem pescoço aqui, cara. Sai na frente o Série G esse round. O Steel deve tentar tirar de volta, não. Vai esperar mesmo o seu equipe chegar. E não pegaram o C4. O C4 ficou pra trás. Vai sair do suicídio a qualquer momento dos jogadores da Cage. Continua por cima soberano. Desce o Steelega, pega o Tarek. Vai avançar pra cima do FNS. Vai correndo aqui pra perto da pedra. Corre. Tenta segurar um pouquinho daqui de trás. Vai chovendo o Molotov em cima dele. Boa Molotov tabelada. Ele vai queimando. O FNS tira ele da posição. E ele fica aqui no meio do caminho. Ele vai tentar entrar aqui pra cima dos jogadores terroristas. E acabou o Steel fazendo o seu próprio smoke. Facilitou a vida do FNS. Sai o Fer de dentro dela e consegue a eliminação. No fundinho ali o JDM escondido. Marotado. Procura o Varado pra cima dele o Fer. Enquanto isso o Rage já faz o estrago. O Boltz pega uma WP. Mas ele tá sozinho. Certou um tiro varado no JDM. Deixou ele com pouca vida. Pode acertar mais um tiro. Finalizar o jogador. Tem que tirar a cara o Boltz. Ele continua enfrentando. Agora o Cutter parte pra cima dele. Tira a arma do jogador da Cage. E ele não vai receber nada com o final do round. A Cage não terá dinheiro pra vir muito bem armado. Pode ser pra mais um eco agora os jogadores. Exatamente o que vai acontecer. Exatamente. Apesar de perder 5 rounds consecutivos. Não é o suficiente. A Cage vai fazer um eco. E o Série G já vai abrindo 6x0 de CT aqui na Campustão. Claro, o mapa é vantajoso pro lado de CT. Mas a gente já viu os terroristas fazendo bons resultados. A gente não pode deixar a Cage ficar tão distante assim do placar. Vai avançando aqui o Fear dominando lá. Domina em 4 jogadores. A Cage Stars. Eles se enfrentaram ao Série G duas vezes. Uma durante a ESL One. Foi o qualificatório. Ou foi durante o campeonato de verdade. Foi durante o... O campeonato de verdade, né? Foi na ESL One Katavitsa. Que eles conseguiram derrubar o Série G naquela época com o Piton na equipe. E avançaram pras quartas de final. E a outra vez eles enfrentaram o Série G. E a Cage venceu exatamente nesse mesmo mapa, né? O mesmo campeonato, o mesmo mapa. É revanche do Série G. Agora contra a Cage Stars. Lembrando que os mapas são sorteados, né? A equipe não tem vetos. Enquanto vai chegando aqui o Fallen. Encontrou o Tark. Tira a cabeça dele fora. Vai avançar em direção. Álbum, o Site B. Enquanto o FNS. Fica com medo da Smoke. Apareceu para finalizar o Bolt. Trocou o silenciador da arma. Enquanto o JTDM já pega mais um. Erra o tiro com o Série G. Mas está tranquilo para o Série G. Era apenas um Echo da Cage. Agora eles virão para um armado completo. Tem dinheiro para WP no ZQK. Tem dinheiro para WP também no Fallen. Não vai ser o objetivo do Fallen. Esse round vai permanecer de AK-47. O ZQ não. O ZQ não é compra da WP. É bom que se por acaso perder esse round aqui. A Cage vai ter dinheiro para jogar no próximo. Esse aqui é um round bom para perder, né? Porque se perde esse, o próximo ganha em 7x1. E aí depois vira o jogo, né? Agora vencer esse e perder o próximo seria péssimo. A melhor forma de acontecer é o 7x1 perdendo esse round. Enquanto o Feiro consegue levar o FNS. Mas claro que... É, estou brincando, né? O 7x1 é uma consequência. Importante fazer os rounds. JTDM. Marcando a passagem do arco para ali. O Tarik continua no suicídio. Será que eles não vão olhar de novo? Da última vez deu muito boa a flash. Mas eles não olham para baixo. Dessa vez eles vão encontrar o jogador fugindo. O Tarik já foi encontrado pelo Fahle. E faz uma H para cima dos jogadores da Cage. E eles pulam. Perdem um pouco da vida deles. Vai fazer uma flash e consegue recuar do campo de visão. Esse aqui vai encontrar o seu... A WP pretende pescar algum jogador. Vai rolar uma smoke na frente dele. Para isolar o AW da Cage. Vai encontrar o primeiro aqui o Tarik. Esse corte caiu no campo de visão dele. Caiu embaixo do suicida. Mas consegue a eliminação aqui. A Cage vai lançando para cima o Stilega. Procurando jogadores flash por cima do bom site já. Vai encontrar Correios no meio do caminho. Tenta fugir. Consegue fugir. Entra na mira do Cutler. Ele acaba sendo pescado. O Cutler que se esconde debaixo da varandinha. Encontra com o Feiro. O Feiro consegue pescar ele. E aí o Feiro com 3 kills esse round vai sendo o principal homem da Cage. Vai plantar C4 para tentar garantir o primeiro ponto. É o primeiro ponto. 6x1. O Cage de Starras finalmente vence. Agora temos que torcer contra as estatísticas. Torceremos contra as estatísticas. Tarik. Olha só, hein. Apesar de tantos rounds o CLG não está muito bem armado. Não estão muito bem armados. A sorte deles foi... Não, não teve nenhum round muito bom. Foi todos perdendo um pouquinho de arma. E aí... Vai partindo para cima agora o Feiro. Vai acelerando o passo. Vai cortar o Tarik e fugir. Os de lado conseguem finalizar o primeiro. A Gale do Tarik acabou se machucando. Seu próprio companheiro aqui deixando ele com 15% de HP a menos. Vai marcando o Feiro. Molotova. Descendo o suicídio. Passa aqui em direção. A ligação não tem absolutamente ninguém marcando. Ele já encontrou o FNs. Encontrou o FNs. Ele já estava pensando em ir para o outro lado. Mas agora que já encontrou o cara vacilando. Vai entrando. Rolou um pezinho. Já encontrou o Jotremio em cima. Já encontrou o FNs na direita. Ele vai pegar o primeiro. O segundo. Full control do Feiro. Desmonta o Bombsite B da equipe do Série G. Deixaram um buraco na defesa. E ele aproveitou muito bem. O FNs vai vindo para o baixo agora. É surpreendido pelo Rage. Cutler cai na mira do Boltz. E já é eliminado. O Rage perto. Só que a gente quer, né? Não será estatística aqui dessa vez. É round da Kade. É 6x2. O Rage vai tentar se esconder aqui para cima do Boltz, né? Vamos ver se o Boltz vai estar esperto para enfrentar ele. Vai avançando o Rage. Encontrou o primeiro jogador. E agora, né? Ficou com raiva. Os jogadores aqui já vão cercando o Rage. Vai encontrar o Feiro ali por cima. Ele vai descer. Não. Vai preocupados com o jogador de cima. Vamos ver se vai esperar isso aqui. O Rage pegou o primeiro. Mas o Feiro estava por ali. 4 kills para ele. 3K no round passado. 4K nesse. Ele buscou a resposta, né? Quando o time não estava clicando, ele aparece. Bate no peito. E vai para cima. Pessoal, está rolando promoção da loja GGA. Para comemorar o campeonato da Kade. Do iBiPower. Como eles são campeões, está todos os produtos em promoção, exceto os mousepads. Todos os produtos de gestão com preço melhor do que o normal. Aproveitem para dar um pulinho na store.gamesacademy.com.br. Você consegue o link digitando excrelação promo no chat. Quantos aqui cá pegam o Cutler que tentava avançar. O Steel marca aqui um possível pezinho que não acontece até o momento. Escuta a movimentação dos jogadores e eles começam a rotacionar. Eles começaram a rotacionar em direção a A por causa que avançava o JTM. Ele avançou, avançou. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Aí quando ele encontrou um, ele encontrou a família inteira. Família inteira. Outro acabou sendo eliminado pelo Rage. Bem posicionado por aqui. Procura mais uma cabeça. Não vai acertando os esparos para ser mistilhado. Vai se movimentando bastante. Mas acaba caindo. O FNS agora chegou. Mal passou na minha do Zekikai. Já foi eliminado. Seis LG. Três KSR se recupera bem. Todos, exceto o Pad. Mouse Pad. Vai fazer uma smoke no meião o Rage. Vai tentar segurar algum que avançasse por ali. Mas não vai passar ninguém daqui. A gente vai procurar um varado. Os jogadores. Mas por enquanto tudo sob controle. Tá ali que vai fazer uma boa HE agora. Ali para cima do Steel e do Feira. Deixa um pouquinho dos dois lesionados. Mais uma HE bem efetuada pela equipe da CLG. Mas uma HE que tira uns 15 de dano já está mais do que bom para a CLG. Porque daí eles transformam as suas M4A1s em AK-47. A M4A1 precisa de dois tiros. Você precisa de um minho em dois tiros de M4A1. Contando que o teu oponente está de 42. Se por acaso o cara estiver com menos de 85 de vida. Um tiro só seria fatal na cabeça. Então ele transforma ali os jogadores da cage. Praticamente três ali. Alvos fáceis da M4A1 deles. Pira, se a cage ganhar se classifica? Não, cara. Não. A cage já está classificada. Não precisa ganhar. Pode perder. Quem tem que ganhar é o CLG. Eles estão batalhando pela sua vaga. Estão brigando ali junto com o Luminosity. Com o Nihilum, se eu não me engano. E o Liquid talvez. Ou só tem dois ou três brigas batalhando pela terceira e quarta colocação. Enquanto vai entrando aqui o Rage. Tentou ficar marcando. Não deu certo. Tarek marcava os tiros saindo. Consegue a eliminação. Vai perguntar C4. Já está dentro. Está perto do bomba ainda. Tentou subir. Erra o tiro no ZQK. E acaba caindo. Tarek já eliminado a ligação. Agora falta só o FNS. Já subiu o ZQK. Pesca mais uma vez. E depois de um jogo. Estava 6x0 para o CLG. A cage. Finalmente. Liga o monitor. Já busca a 4 seguido. Já coloca de novo o CLG no eco. E vai fazer 6x5. E 5x5 já são os pontos suficientes de terrorista. 4x já é o suficiente. E 5x é melhor ainda. E aí vamos ver o que o CLG terá para a gente no próximo round. Por enquanto vamos tentar fazer a armadilha aqui no Cat. Tem um jogador pelo meio. Os dois pelo Cat. E por enquanto a cage vai ignorando a passagem deles. Vai entrando já pelo meio. No walk. Vai passar na mira do canto. O canto vai ser explotado. Hora de fugir. Já é eliminado. O Fallen acelera o passe em direção. Um 7x4 com a C4 nas costas. Enquanto isso. Toma uma só. O Steel lá na B2. E é eliminado. O Fer também tentou avançar. Ah não. Foi o Fer que trocou o tiro com o canto naquela hora. Quando o CK erra o tiro. Já dá. Mas acerta o tiro mais difícil. De Tec9. O Reis tem carinho livre. Tem aquela arma dropada. Vai buscar. Ela enquanto o Bolt já segura o JTM. O FNS está ali por cima. O Reis pega o K47. Vai tentar partir para cima. Ou vai tentar guardar. Guardar seria a melhor opção. O FNS chega pelo meio. Vai clicando. Vai plantando a C4. O jogador aqui. E vai encontrar com ele. Agora o Boltz. Leva mais um. E aí. Sobra só o Reis. Dá para dar um tab. Dá para ver que foi o cara que matou o Steel. Sabe que entra na B2. Sabe que tem a K47. E não tem porquê. Não partir para cima dele. Com pelo menos uns dois jogadores. O Reis ficou com medo de ter se encontrado. Foi um tiro no meio da Esmoke do ZQK. Que quase acertou ele. Mas a Cage não se ligou nisso pelo jeito. Não foi com muita vontade de caçar ele. E o Reis vai sobreviver com uma K47. Seis a cinco. Esse aqui é o penúltimo jogo da Cage do campeonato. Amanhã eles tem um confronto contra o The Fate. Para finalizar a fase de grupos. Online. E aí eles viajam para a Europa. Para disputar o presidencial. Na Alemanha. Amanhã também tem o jogo do Brasil. Brasil e Equador ao meio dia. Então fica aqui o convite já para vocês. Enquanto já é pescado. O JDM tentou fazer pescar para o ZQK. E o ZQK mostrou porque ele é campeão do I by Power Invitation. Conseguiu pescar o JDM. Sai na frente aqui de Styles em mais um round. Enfim. Estava falando sobre. O jogo do Brasil. Brasil e Equador na hitbox.tv. Barra Games Academy TV. Ao meio dia está marcado esse jogo. E isso pela segunda fase de grupos. Se o Brasil vencer esse confronto. E vencer a Argentina. Eles se classificam para o evento presencial. que acontece na Sérvia. Então fica aqui a nossa torcida para a seleção brasileira também. Brasil e Equador do quê? No Equador só tem um só rapaz. No Brasil também só tem um. Enquanto vai tentar fugir o jogador. O Tarik. Foi maroto para pegar o primeiro kill. Mas não consegue fugir. Já pega no meio do caminho. E vai tripilando aqui a passagem daquilo de Styles. O Kanto se esconde atrás da pedra. Faz molotov para tirar da posição. Encontrou-se. Que é que afinaliza rapidamente. E agora só falta o FNS contra dois jogadores. Rolou uma flash do Fallen. Ele ficou dando a sopa para o FNS que já pescou ele. Vai o Feier. Tinha WP. Errou o tiro de Alpe. Vai tentando utilizar a arma ainda. Vai trocar de arma. Encontrou a 47. E o FNS já viu isso. E está partindo para cima dele. Flash para o Silvio do Feier. Vai chegar muito o FNS. Ganha um espaço aqui. O jogador da cage. E ganha na trocação também. É a round da Candy Stars. É a round do Fermonster. 15 a 6. 6 a 6. Equador é a capital da Colômbia. Tipo essa. É campeonato da IFREG. Acho que você esquece de dizer. Eu estava brincando. Falar sobre o Equador só tem um só. E o Brasil só tem um só. Campeonato da IFREG. De TWC. The World Cup. World Championship. É a Copa do Mundo praticamente. De Counter Strike. Global Offensive. Vai o Fallen dominando aqui o meio. Tem o jogo marcando só os pezinhos dele. Quem que está por ali que eu não consegui ver. É o 2. É o JDM. O JDM contra o Fallen por cima do fogo. Que consegue a eliminação. Sai na frente agora. O CLG. Vai rolar um pezinho. É isso? É um pezinho. FNS. Faz barulho. O Steel já escutou. Está com a mira ali em cima. Olha ele. Está com a mira. Tem pontinho. FNS. Espera que eles avancem por aqui. Está em uma posição que pode surpreender. Apesar do Steel saber que ele subiu. Na posição que ele está é muito louco. Vamos ver se ele consegue surpreender os jogadores. Agora vai passar. O Steel Liga recua. FNS. Pega a informação que o Steel está por ali por cima. Mas por uns três. O Steel Liga já tira ele da posição. O Attackade vai engatinhando em direção ao 7B. Vai dar a cara o Tarek. Vai passar na mira do ZQK. Rola uma boa festa para ele pescar o ZQK. O Boltz traz de volta o round imediatamente. Mas agora tem uma vantagem ainda. De um jogador que buscou mais um kill. O FNS. Boltz com 12 de vida. Feira com 100. Mas o Feira já foi moído. Pelo FNS que avançou a primeira vez. De smoke. Já acabou com o round. Série G volta pontual. Não deixa que a Cade vire. Mas a Cade já fez o que precisava. 6 rounds. Perdendo de 6x0. E para estar 6x6. Está mais que bom. Eu não sei como é que fica o seed no presencial. Se tem posição que a Cade pegar nesse campeonato online. Vai influenciar com quais equipes eles virem enfrentar no presencial. Eu não sei exatamente isso. Mas eu sei que cada posição que a Cade conseguir é 1.500 dólares a mais. Então o primeiro colocado ganha 18.000. Mas a Cade não vai conseguir conçar eles. Quanto o Fallen vai... E o Zeke acabou entrando na B. Espera que no meio da smoke o Fallen não avança o jogador. Então 18.000 para o C9 por enquanto. A Cade que está em segundo vai ganhando 16.500. Fallen. Vai se movimentando de uma para o outro. O Zeke cata junto com ele. Vai rolar um pezinho. Vai rolar um pezinho. O Fallen vai vindo por cima tentar surpreender. O FNS e o Rage podem ser surpreendidos por ele. Vai encontrar o primeiro ali por baixo ainda. Enquanto a parede vai dando proteção. Controu o jogador ali. Mas o Rage faz os estragos. O posicionamento que ele tinha escolhido. 8 para o Série G. 6 para o King Stars. Ah, e lembrando que quem que se classifica por evento presencial também ganha o auxílio de viagem, né? Para os caras poderem viajar para a Alemanha. Não sei se ele com todas as despesas pagas, mas com certeza com vários auxílios para eles poderem chegar até o evento na colônia. Na Alemanha. E além disso também, né? Aqueles times que se classificam também ganham um dinheirinho a mais por ir até o evento. Então eles ganham... Se por acaso, se der azar aqui de acabar em sétimo, oitavo colocado, eles ainda ganham um dinheirinho a mais. Então, acho que eles garantem já vinte... Não lembro. Não lembro quanto que garante ficando em segundo e oitavo. Enquanto o Fallen vai avançar, o Rage está em excelente posição. E o Fallen trouxe a C4 com ele. Cai a casa agora, desceu o Fer. E quando nem o Fer está conseguindo encaixar, o bicho pega. O Steel está chegando para aqui. 4 barra 13 agora para ele. Ele que foi o responsável aí por ter conseguido fechar o confronto contra a equipe do... Contra a equipe do Liquid, né? Era um round forçado da Candy. E o Steel desceu o duto com vontade. Matou um, matou dois, matou três. E eles venceram o round por conta disso. Sobre... Os spoilers do chat, galera. É proibido fazer spoiler aqui. Estou cansado de receber mensagem de minha stream. Porra, no meu Facebook. Pira, como assim, cara? Os mods são muito nazistas, cara. Eu mal falei o resultado que eu vi do jogo. Eu nem falei o resultado do jogo. Só falei o resultado e o cara me baniu. Cara, você falou o resultado, você deu espaço para ele te banir. Porque não precisa estar certo, não precisa estar errado. Se você manda o resultado, o próprio mod não vai saber se o resultado está certo ou está errado. Então, ele tem todos os direitos de te banir permanentemente. E eu não estou aceitando, cara, tirar nenhum ban aqui do canal. Beleza? É muito chato isso. Eu sei que o pessoal está assistindo, acho que nas 30 Santininha. A Santininha não colocou delay mais uma vez. Então, o pessoal que está assistindo está um pouco mais cedo. E vocês podem acompanhar a movimentação por lá, se eu não me engano. Eles estão fazendo a stream por um bom motivo, né? A stream por um bom motivo da Santininha. Estão juntando dinheiro para a viagem dela para a SWC. Então, quem tiver também um dinheiro para, um trocado para doar para elas, para ajudar na viagem. Pode fazer a sua atuação. Pode falar de spoiler de Game of Thrones? A gente passou mais de uma semana. O da televisão pode, cara. Você não pode falar do livro, hein? O livro, se falar, é ban permanente em todos os canais da Twitch.pr. Ela colocou muito delay, vida. Se liga, então, desculpa. Desculpa. Eu não sabia que ela estava com delay, porque o pessoal está falando tanto de spoiler. E antes, ela estava sem delay. Por isso que eu estou falando assim. Mas se ela colocou delay, então, excelente. Então, peço desculpas aí por ter falado calúnias sem saber o que eu estava falando. Mas podem achar em outros lugares. Mas eu não vou facilitar para falar para o pessoal onde que eles estão encontrando. O livro é a TV todo o mesmo tempo? Acho que não, cara. Bom, round de piso rolando. Chega de falar sobre besteira. Cade Stars contra a CLG. Vai entrando o jogador da CLG para perto do bonsite A. Você que faz uma smoke lá ou longe. A smoke foi muito forte. Não vai cegar ninguém, né? Não vai impedir ninguém de avançar. A filha, se você está esperando alguma coisa acontecer com essa smoke, você fala, pô, o cara não ia fazer uma smoke dessa sem motivo nenhum. Esperou sair algum bicho de dentro dela. Não saiu. Você que vai trocando posição. Enquanto isso, o Faden troca de tiro lá com o companheiro na B e consegue a eliminação. Agora, a passagem para o bonsite A vai acontecendo pelo CLG. O Faden aparece no fundo do bom. Consegue levar o primeiro, mas acaba caindo. Acaba caindo. Os aqui cá também ficam aqui pela frente. Não conseguem mais nenhuma eliminação. Vai chegando o resto daqui. A gente pode tentar ajudar, mas está complicado. Está complicado. O bonsite A do CLG vai vencendo o segundo piso da partida. Encontrou uma bela HS. O Steel para finalizar o primeiro jogador. Tenta levar o segundo. Não consegue, mas é o Finense contra dois. Cai a casa do CLG novamente. Agora, o Bols acerta o HS. Garante o piso para a queijo. E é 9x7. Consegue chegar ao sétimo ponto. Nada de dois pistos para o CLG na partida. É um piso para cada um. Nada mais justo. Mas agora segura os Echos. É importante. Beleza. Galera, desculpa se eu estou muito viajante, cara. Mas depois de narrar o I by Power Invitational todo, duas semifinais e a grande final, tem que narrar também o Cade contra o CLG. Eu acredito que vocês estariam na mesma situação que se eu estivesse no meu lugar. Vique cá. Marcando o avanço aqui pela rampa da base CT. Ele está com uma P90 avançada. Isso está um perigo, porque não tem ninguém para fazer cobertura dele. Se cair, entregar uma arma de graça, mas ele vai segurando dois jogadores. Chegou o Fer agora para tentar segurar a P90 dele. Consegue fazer exatamente isso. Mas toma tiro na cara do Rage. Atira duas armas do CLG. Aí o Rage vai se movimentando agora de um lado para o outro. Vai tentar eliminações. Mas fica por isso mesmo. Três Samas serão guardadas pelo geral do outro. A Cade vai buscar a P90. Ficou escolhendo qual que era a pistola mais bonita para ele. Acabou ficando com a própria. Bita, nessa WC tem como a Cade jogar contra a NTZ? Só se a Cade mudar de sexo, cara. É separado por sexo os jogos da ECWC. Tem campeonato feminino e campeonato masculino. Acontece no mesmo lugar, mas são eventos diferentes. Bergode vai fazer um pezinho. Acho que eles gostaram, hein? Gostaram do pezinho do CLG? Não, deixaram o Fer por ali. Acho que ia ficar os dois alinhados. Mas ele marca ali por cima, estilo Batman. É Batman ou Assassin's Creed, cara. Quem pode chamar essa posição ali? Faz uma flash por cima do ZQK. O Fer continua naquela posição. Preocupado com a rampa. Vai fazer smoke na rampa agora. Vai preocupar com as costas. Mas o jogador, ele só acelerou o passo. E o JDM faz a cobertura. Consegue salvar a vida do companheiro. Ele acaba fazendo uma flash. Vai encontrar com o Rage se virando. O Rage ficou muito cego, mas com a mãozinha na testa de busca de eliminação. Enquanto isso, traz de volta o Fallen pescando com a sua HE. Vai querer avançar o jogador do ZQK. O Fallen já redomina o Bonsight. O C4 está na rampa ainda. Vai avançar o country. Toma muito tiro. Enquanto o Boltz é pescado. O Fallen preocupado com a passagem por cima. O FNS tem que tentar passar para o Bonsight B. É a oportunidade do CLG vencer esse round. É passar para o B. E consegue. Consegue fazer o caminho até o Bonsight B. O Fallen, no estilo tão preocupado ainda com a passagem da... Enquanto o C4 será plantado agora pelo FNS. Escondido. O jogador do ZQK. O Fallen avança. O FNS está cravado por aqui. Para que a passagem do suicida não veio ninguém por diante do 3D. O FNS vai abrindo agora para pegar de costas. Vai amarotando o FNS. Vai trabalhando bem no som. Vai encontrar com o Fallen na distância. Vai poder eliminar o primeiro. Consegue esse kill. E agora é só o Stilega procurando os jogadores. Não vai ter como. Vai ter que recuar. Vai ter que guardar o K-17. Já vai fazendo isso. O JDM não sei se morre com o C4. Acredito que não. Não morre com o C4. Então sobrevive uma arma para cada lado. Melhor para o CLG. Que alcança já o décimo ponto. Aqui já é freada. Não terá dinheiro para vir armado. Pode tentar fazer um forçado se quiser. Mas não sei se seriam melhores opções. Melhor guardar esse round. Se o Steel não comprar nada. Esse round ele pode dropar até uma coisa. Opa! Compraram tudo. Forçou. Scout sem colete ZQK. M4x1 no Stilega. M4x1 no Stilega. O MP7 está esperando um eco. Ele estava querendo capitalizar no eco da Cade. E a Cade não faz. Não faz eco. Farin vai marcando aqui por cima. Os jogadores bangam para descer na frente do Stilega. Stilega continua na posição. O Boltz vai chegando aqui para perto do arco. Vai tentar comer para cima dos jogadores. Rolou uma flash. Boa flash. Mas os caras lá de trás não ficaram cegos. E deixou o AK-47 presente agora para o JTDM se ele quiser pegar uma arma melhor. Vai avançando os jogadores agora. Farin marcando por cima da árvore. Encontrou o Tarek finaliza ele rapidamente. Vai levando o Kuntler também. Mas não consegue a finalização. Marcando a passagem. O Stilega já resolve recuar. O CKK acerta o tiro de scout. O Feiro vai marcando. O avanço com o 7B. Leva mais um jogador. E põe tudo nas mãos do Rage. Toma um tiro de scout. 3 de vida. Vai valendo a pena o forçado da Cage. Não ficam satisfeitos em ter vencido os dois primeiros rounds. Vai vencendo agora esse segundo round armado. Chegou o Rage para aqui. Encontrou o filho atrás do bomb. Finaliza o primeiro. O ZKK também está um tiro de ser eliminado. Mas o Rage é um assopro, cara. É um assopro que precisa para acabar com ele. Vai chegar no C4. Clicou. Não vai plantando. O Stilega vai acelerar o passo. O ZKK tem que tirar a cara do Stile. Já não dá tempo de plantar. Já não dá tempo de plantar. O Stilega consegue se esconder. Consegue garantir um round. E vai tentar tirar. Não consegue. Eliminação. Ponto da Cage. Não ganha dinheiro algum. O jogador de Série G agora é 10x9. Ufa. Ufa. O jogador de Série G fica apenas nas pistolas. Não vão fazer um vulto. Está devolvendo o forçado, né? Enquanto isso, o Fer... Ai. E aí, o bot é esse, Fer. Passa para mim também. Que bala que acertou a opção do Tarik. Já conseguiu a iluminação. Vai avançando. Os jogadores aqui pelo meio. O ZKK só olhando através das paredes. Se ele já levou primeiro, o ZKK leva o segundo. Ele não estava olhando através das paredes, velho. Ele estava escondido numa flash. Se viesse a flash, ele não ficaria cego enquanto o Fer dava cobertura de longe. Enquanto o JTM e o Cutler estão sozinhos agora. É só o round acabar. A chance daqui de empatar novamente o jogo. Vai avançando o ferro para perto do JTM. O JTM vai ser eliminado por ele. E aí o Cutler traz aquela desantiga. Vai tentar fazer uma eliminação. E agora ninguém da cage aparecendo para ele. Está o Boltz dando um olé. O Boltz já vem finalizar. 10x10. 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 Agora. Galil na galera dos SLG. Eles não conseguiram nutrar tanta grana no eco deles. chance da Cade virar esse jogo vira o jogo, coloca o CLG no eco há um de chave aqui da partida pra Cade sair com vontade se o Lega vai ser atacado, levou um, levou dois, trocou de arma mas não deu tempo de puxar a USP na mão, faz seu estrago já consegue as inovações que são necessárias pro jogador do round deixa uma posição mais enfraquecida da equipe da Cade, o Fallen escutou o Cutler caindo, vai fazer uma flash o Cutler escapou dela, o Fallen recua a Gaia pode atrapalhar um pouquinho o avanço do terrorista o Fallen fica preocupado tanto com a ligação, quanto com a passagem do suicida, agora o Fer se preocupa com outro avanço da ligação vai saindo jogadores em direção a esse bom site, o Bolt está escondido aqui no off, mas o FNS parece que está com essa intenção de dar uma conferida no off não vai olhar não foi até o final, foi eliminado, o Bolt já pega o segundo jogador, agora falta só o JLM ele já chegava nas costas, é round daqui de trás novamente, é 11 a 10 11 a 10 o pessoal está perguntando se o capitão não é o Fallen cara, de acordo com o o Taco, trouxe a informação pra gente ontem, ontem, ontem foi ontem, né ele trouxe a informação que não era mais o o Fallen quem estava sendo o capitão ele abandonou a posição, deixou pro ZQK e o ZQK tem experiência nessa função ele jogava no TD como capitão do time um excelente capitão de uma equipe que foi bastante campeã eles foram campeãs de tudo até sair até chegar a Kabum pois a Kabum acabou e aí vai avançando o Fer conseguiu pegar um pegar o segundo jogador vai tentar trazer de volta o Tarik eliminado mais um jogador agora o Reis já atropela olha o Reis que estrago faz vai trocar de arma não levou o companheiro dele não vai seguindo as tradições norte-americanas de matar seus próprios colegas avisa pro Reis de onde tem um um jogador morto um corpinho ali pra ele abusar também tem uma P90 dropada acho que é isso que ele queria mostrar Butler resolve recuar cara eu já falei eu já sou bugado por natureza quando vai ficando tarde quando tem narrado muito jogo tô sozinho aqui eu só vou falar besteira cara não tem como não tem como agora vai avançando os jogadores do Série G aqui pra B devagarzinho os dois estão com pouquíssima vida uma HE do Steel já seria fatal não precisou de HE finaliza o primeiro no tiro o Fahen vai finalizar o segundo também exatamente 12 a 10 ponto daqui a gente tentou fazer esse round no Série G mas era apenas um eco pra eles foi um bom eco até falando em propaganda gratuita tá rolando sorteio lá na Waypower então o pessoal quiser participar do sorteio sorteio é bom hein cara sorteio da hora várias coisas eu não tô ganhando absolutamente nada a não ser a minha chance de ganhar se você utilizar o meu link de parada você não precisa utilizar o meu link não pode pegar o link de qualquer um e participe do sorteio de um contador cara eu desejo pra todo mundo bastante sorte pra vencer esse sorteio que traga pro Brasil isso também além disso promoção olha lá promoção na loja da GA promoção na loja da GA toda loja em promoção é pra comemorar a vitória da Cade exceto os mousepads exceto os mousepads mas tudo o resto está em promoção pra comemorar o campeonato vencido pela Cade Stars enquanto o Fer é eliminado o Steel também o Farin tentou avançar mas também cai cai a equipe da Cade Stars aí sobra só o Boltz nesse round round estranho da Cade agora vai perdendo o ponto mas o Boltz ainda vai tentar tirar uma arma ou outra vai procurar o Judo 3G o Reyes tá aqui por baixo dele o Lobo vai pegar a informação se o Boltz tá ali por cima não viu ou será que viu porque jogou uma GA jogou flash vai vir pra cima do Boltz o Reyes por cima dele podia ter passado a peixeira mas não foi na mira mesmo 12 a 11 manda o link manda o link sim o link é tá no meu facebook ponto com babido acess eu postei lá sorteio de um PC rapaz sorteio de um PC maneiro um pouco aí Bart bora tá entrando não vai entrar em lugar nenhum acho que ia ser rápido de algum jogador da equipe do CLG eles vão com bastante lentidão e vai repetir agora sim agora sim é o posicionamento totem aqui dos dois jogadores o CLG tentou utilizar contra a Cade utilizou no round dando agora aqui utilizar contra eles o Steel chama atenção a distância o Feiro o ZQK marcando em linha reta outra passagem e o Steel vai encontrar o primeiro por ali por trás o Tariq tá no meio do caminho já encontra ele o Steel faz uma flash espera que o ZQK vai tentar dar a cara e o ZQK faz isso dá a cara consegue na ação nesse tempo que o Boltz é pescado pelo Cutler Feiro aqui embaixo o Molotov diz aqui que é capaz de trocar de posição enquanto isso trocava tiro por ali por cima o Boltz o Molotov tira o Feiro de posição mas não ficou preocupado com isso ele jogou o Molotov achou que já tava anulado o jogador o Feiro expirou um segundinho a mais pra sair debaixo dela e consegue a eliminação enquanto isso o Cutler olha onde já tá e olha onde já tá o Fallen ele abriu pegou o primeiro vai enfrentar o JVM venceu o segundo o Cutler tava em excelente posição mas o Fallen marotou com 15 segundos é só correr não tem mais como garantir esse round de jogador do CLG o Fallen já tá indo dar volta ao mundo disputando maratona e o Feiro preocupado com o cara vindo pras costas 13x11 ponto novamente da equipe da Kid Stars a Kid com essa vitória fica mais um passo de ficar em segundo colocado tem que confirmar a tabela depois desse jogo acabar pra ver como é que eles estão nessa briga enquanto olha o Varado que o Feiro acerta finaliza o Cutler consegue recuar também vai fazer uma ganha pro meio do caminho tentou fazer uma smoke já podia ter deixado o arma na mão mas se fizer essa smoke seria melhor ainda pra ele poder fugir mas não deu tempo você quer dar a volta no caminhão ele dá a volta no caminhão pra pegar um pouco mais de munição e agora parte pro vamos site B a equipe terrorista dessa vez o Fallen não tentou fazer o avanço o Boltz tá por aqui no meio do caminho esperando que alguém avance por dentro da smoke não faz ninguém esse tipo de avanço mas ele não pode dar a cara agora tem dois jogadores chegando perto dele o Reis vai ser o primeiro a abrir a mira vai rolar uma flecha pra poder sair ali de dentro rolou a flecha rolou a segunda o Boltz ficou ali com uma posição totalmente ruim Fallen também eliminado a Cage venceu o anterior mas vai perdendo esse round o CLG vai quebrando a situação monetária da Kid Stars e vai fechando já o décimo segundo ponto é 13 a 12 a Cage precisa guardar suas armas vai correndo aqui o Steel conseguem chegar até a base terrorista os jogadores do CLG não estão tão confiantes pra partir pra cima eles querem guardar essas armas é importante esse round aqui sobreviveram 5 por causa desse round eles conseguiram comprar nesse round é um round faz o outro sobreviveram 5 armas não precisam fazer investimentos pro round 9 sobreviveram mais uma arma até mas a Cage consegue guardar essas duas M4 não é suficiente pra comprar eles ainda vão investir em uma coisinha ou outra você quer ter uma P250 podia dropar pro Fallen pra fazer uma economia mas mesmo assim cara não tá bem a Cage ela vai precisar utilizar essas duas armas pra buscar esse round se não o CLG vai empatar o próximo ponto não vai ter muito dinheiro pra comprar a Cage ainda e se eles forçarem pode facilitar porque o CLG venceu o jogo o CLG agradece eles estão precisando dessa vitória pra poder classificar não sei se eles já se classificam com esse jogo se não vão precisar de mais pra gente dar uma olhada na tabela não deu tempo de dar uma olhada hoje pescoço aqui o KQ já está demitido trocou de posição já tá na vantagem a Cage traz pra esse round uma arma fazendo a diferença por aqui enquanto o Steel tá com o M4 dele também próximo do Bombsite o Fallen não tentou ir buscar a arma e foi rolar mais um pezinho aqui pro ZQK que vai abrindo pra pescar um segundo jogador na mesma posição não espera que esteja de novo por ali ele já leva o FNS já são dois a mais pra quem estraga esse smoke pra ganhar um pouco de espaço mas acaba caindo o Fallen o ZQK leva o terceiro olha a única WP guardada vai fazendo esse estrago sensacional o Steel e o ZQK agora crava a mira pra suicida enquanto isso vai descendo os jogadores o Rage e o Cutter o ZQK vai abrir agora pro Rage já levou o quarto é o quinto é o quinto só o Cutter contra ele não deixou o Bombs tira a eliminação garante um round crucial a Cage Stars 14 a 12 guardou aquelas armas o CLG pra poder vir armado novamente já esperando por isso e a Cage vem muito bem armada pra esse ponto que podem alcançar o match point aí eu só vejo o Chacha enchendo de comentários nunca critiquei é muito bom agora o FNS vai chegando aqui pelo meio o Fer escondido na escada de costas pra uma possível faixa o cara vai fazendo cobertura pra ele na distância rolou a flecha o ZQK não ficou cego o Fer tá um pouco preocupado agora com cima demorou um pouquinho demais vai passar o jogador pegou o primeiro ZQ apareceu buscar o segundo o Fer vai fazendo trabalho junto os dois jogadores aqui desmoca parte de cima e contra-se quatro embaixo faz uma flecha por ali vai se reposicionar o ZQK vai dar a cobertura pra ele por isso o Cutter caiu e já foi eliminado caiu do suicida foi eliminado pelas mãos do Fahen o Fer vai tentar enfrentar mais um e acabou se empolgando acabou se empolgando mas pelo menos pegou a informação onde estavam os dois jogadores do CLG por ali eles tem 45 segundos pode trabalhar em qualquer lugar é o bom se tentou estreifar ali correu o perigo de ser pescado pelo Jutein um bom WP o FNS vai abrindo aqui preocupado com alguém ter passado pra base terrorista aqui pelo catch pelo fundão o FNS vai chegando por aqui pela frente vai encontrar com o Steel marotado no canto e leva mais um um de vida pra ele bola uma HE a RHE já consegue derrubar o FNS vai pegando fogo já tem vai ter que avançar 20 segundos apenas a C4 ficou pra trás e ele toma varado pra finalizar o round de bolts acaba 15º ponto é match point match point pra Cage 15 a 12 agora o CLG não terá dinheiro pra comprar não terá dinheiro pra comprar a Cage Stars terá todo o caminho pra fazer esse round final ver se o CLG consegue aprontar no forçado tá chegando o FNS com o Cutter e o JTM todo mundo na verdade todos vão vir em direção ao suicida prepara uma flash pra eles de longe do FNS jogou a flash dele vai avançar pra cima do Steel Steel fica muito cego tenta recuar e consegue com sucesso duas molotovas na região e as molotovas acumulam não dá pra passar por ali de forma alguma se eles morreriam mais uma terceira molotov agora já não acumula mais porque as outras já dissiparam ali que vai fazer uma flash por cima fica cego o FN consegue recuar faz o recuo está ali que veio atropelando ele e olha o round que vai ganhando a equipe do CLG esse cara salva o companheiro dele Stilega esse TD vai vir o Steel pra enfrentar os outros flash por cima acaba passando demais o Steel tá marcando aqui na frente control o Rage com granada na mão facilita a ação do Stilega a Cage vai fechando o jogo o C4 tropada agora no campo a divisão do Steel tá um pouco escondido ainda o FNs vai dando a volta procurando o ZQK dois jogadores estão preocupados com a passagem do jogador no bombe mas o FNs não tava com essa intenção não mas agora vai voltando o Steel tá cravado nele pra finalizar o round vai finalizando o round será? não ainda não agora vai tá ele fugido pegou a informação pegou a informação vai tentar trazer de volta o FNs agora essa pescada vai ter que passar pro bombe tem que passar na mira do ZQK cravar de dar o P pra cima dele o Steel também pescou lá de trás o ZQK acelera o Série GFNS e acaba sendo eliminado GG WP vence o jogo aqui de Stars e fica melhor ainda lá no topo da tabela deixa eu colocar agora como é que tá no campeonato tabela atualizada então tamo nessa então tamo nessa tamo aqui na tabela atualizada campeonato SLC a Cage como eu falei falta mais um joguinho só pode alcançar no máximo 17 vitórias o Cloud9 tá no topo né eles também tem um jogo a Cage não consegue passar eles eles mais também não consegue passar mais eles os Luminosity o Série G também não então não tem como não tem como só o Série 9 no topo agora o Luminosity ainda pode empatar com a Cage porém eles perderam os dois confrontos diretos então a Cage tem o critério de desempate ela vai vencer o critério de desempate do Luminosity então ela termina em segundo colocado então não tem como passar nem o Série 9 e nem a Cage aí o Série G tá com 13 e 8 o Liquid 13 e 8 o Nihilo 13 e 8 são 3 equipes batalhando por essa vaga o Série G o Liquid e o Nihilo batalham por essa quarta vaga C9 Cage Stars e Luminosity já estão classificados pro evento presencial então muito bom muito bom pra equipe brasileira isso quanto lá embaixo na tabela a Cage deu um deu um espacinho pro Neto de subir um pouco deixou eles ganhar o jogo ontem saem de perto do rodapé o Nihilo venceu acho que dois jogos ontem se não me engano e aí eles continuam ainda brigando pelo rebaixamento eles vão ter que enfrentar o terceiro colocado da tabela Premier o Maus Pass vai ter que enfrentar o segundo colocado do Premier e o Ace Gaming por enquanto vai sendo desclassificado vai caindo pra tabela Premier essa aqui então essa aqui é o profissional Premier é a segunda divisão que é a divisão de tal SKDC aquela equipe que venceu daqui de pouco tempo atrás eles estão em quarto eles tem que chegar um pouco pra cima eu vou ter que